Hoje a visita vai ser distante, vamos saindo aqui da Oportunity, o Renan Castellolo, captação da Diana Morim, por favor. A jornada é longa, então vamos sair já mostrando de dentro da imobiliária, o prédio que está em cima da gente aqui, ó. Tour Chapelle. Antes de chegar lá, a gente pode dar uma paradinha na Capela da Paz, tradicional ponto turístico aqui, até hoje. Ela é aberta a público, você vem fazer suas orações aqui, existem até casamentos realizados nessa capela. E o condomínio é aqui, ó. Tour Chapelle, esse pé direito duplo. Vou deixar link aí para outro vídeo onde a gente filma toda a área de lazer. Hoje é direto e reto no apartamento e vaga de garagem. Vamos lá! Hoje eu vou te mostrar um apartamento aqui, no Tour Chapelle, edifício que fica em cima da nossa imobiliária. Vou te trazer junto com o Renan e com a Diana aqui para conhecer uma unidade que entrou na pauta para venda ou locação. Então, está aqui a fichinha do imóvel. Você vai entender a parte técnica aqui. Eu vou te levar pessoalmente lá para dentro para te mostrar que está bem legal de imobília. É um bom tamanho. E para quem quiser curtir viver na praia, esse aqui está a poucos passos da areia, tá bom? Vamos lá conhecer agora. Vamos lá, entrando aqui na sala. Um por andar. Já tenho aqui a sala de TV montadinha nesse canto. O bacana é que você tem uma ventilação total nesse apartamento. Vamos lá, deixa eu abrir aqui para te mostrar melhor. Essa aqui é a área de lazer, tá? Lá embaixo aqui tem o quiosco churrasqueira, piscina, tem outro quiosco churrasqueira lá. A imobiliária está justo ali embaixo. E essa aqui é a esquina com a Avenida Brasil. Esse é o apartamento diferenciado, não é do condomínio. Ali o prédio é mais baixo. Lá o prédio é mais baixo. Então, te dá a amplitude na vista. Aqui vai bater sol à tarde. Daiana escondidinha no canto ali para não aparecer. A cozinha americana já tem uma bancada para uma refeição rápida. TV ali para pegar as receitas. Torre quente, adega, uma geladeira boa, um fogão legal. Bancada toda em Corian. Aquela velha história que não tem quinas. Que a bancada é moldada no local, então é feita sob medida. Aqui você esconde a pia. Pode fechar aqui, né, se tiver alguma coisa ali dentro. As lixeirinhas embutidas. Aqui eles revestiram a coluna inteira até lá em cima. Bem bacana. Pega sol todo momento do dia. Nós somos, bem dizer, o terceiro prédio. Porque tem ali o Millennium da FG. Esse aqui é muito pequenininho. E somos o terceiro da rua. A praia já está ali na esquina. Está cercado de restaurantes, de conveniência, de mercadinho. Padarias, tudo aqui em volta, né. Tem uma lava-louça também. Enquanto prepara o almoço, aqui o ambiente totalmente pode passar, Renan. Pode passar. Totalmente integrado aqui. Depois eu tenho a área de serviço. Lavadora, secadora. Bancadona aqui para passar uma roupa. Vassoreiro. Tem vista para cá ainda, ó. Pode ganhar muito sol o dia inteiro. Aqui, ó. Banheiro de serviço completinho. E aquela história, né. Alguém que chega da praia também, vem tomar um banho aqui. Bota a agulizada para tomar um banho aqui e tirar a areia. E ainda tem aqui, o que é a dependência de empregada. Está com material guardado, mas pode ser transformado numa despensa, né. Num depósito. Ou ainda, como a gente já viu numa outra situação. Se tu abrires essa parede, vai sair na suíte. Então daria para usar esse espaço como armário, como ampliação do armário. Ou criando um closet para suíte. Depois eu vou te mostrar lá. E aqui na área social. A sala de jantar. Também sentadão aqui com vista. E o ambiente gourmet. Com churrasqueira a carvão. Uma boa churrasqueira. Aqui já está até automatizada. Tem ali o suporte para o espeto giratório. Um frigobar. Outra bancada aqui. Bem caprichada para resolver toda a situação do churrasco aqui mesmo. E ó. Mesinha do final de semana. Com vista também. Vamos lá para a área íntima. Entrada social. Vem para cá. Tem o lavabo. Bem espaçoso o lavabo. Bem bacana. Vou apagar aqui. Que é a questão da exaustão forçada. Aqui a área íntima é isolada com a porta. Então bem separadinho. Piso laminado para cá. Já tem rouparia. Tem uma escrivaninha aqui para resolver a situação aqui. Precisa deixar um notebook. Alguma coisa. Não quer no quarto. Pode usar aqui. E aí eu vou deixar a master por último. Vamos começar pela última suíte. São três suítes nesse apartamento. Armado em toda passagem aqui. O ambiente de dormir. Já tem uma escrivaninha aqui. Coisa de gamer, né? Bota aqui o computador, o notebook. E vai jogar os seus joguinhos. Aqui o banheiro dessa suíte. É um apartamento com em torno de 115 metros quadrados. Bem distribuidinho os ambientes, né? Cama de casal. Tem espaço de circulação dos dois lados. Ainda tem um rack para TV. Tem o teu bônus aqui. Que é uma sacadinha. Olha. O que eu falava dos edifícios menores no entorno, né? Então aqui tu não perde essa questão do sol. Ali tem uma filete aqui para a ilha. E vista mar. É bem arejado. Bem ventiladinho aqui. Vamos adiante. Vamos lá para a segunda suíte. Que é a menor das três. Entrando aqui, você tem o teu banheiro. Box até o teto. Janela, chuveiro a gás. Bem resolvido. Bastante armário aqui. Cama de casal novamente. Tem ainda uma bancadinha. Tem o rack. Eu só não consegui abrir o blackout. E essa aqui não tem a sacada. Então é a menor das três. Vamos lá. E agora a gente finaliza na master. Olha a diferença do espaço, né? Do ambiente de dormir aqui, ó. Você tem a cama de casal. Circulação com as cômodas nas laterais. Mais uma bancada aqui que serve como penteadeira, né? Com espaço aqui para deixar teus acessórios. E armário aqui até o teto. Mais uns nichos. O que eu falei te mostrando antes lá a questão da dependência. Fica justamente no espaço dessas duas portas de armário. Se quiseres ampliar isso aqui. Você vai conseguir três, quatro vezes mais espaço do que tem aqui hoje no armário. Usando aquela dependência, tá? Ali não, porque ali fica a área de serviço. Mas isso é só para ilustrar. Deixa eu te mostrar o banheiro aqui que é confortável também. Tem um box aqui com dois chuveiros a gás. Tá? Então o casal toma banho junto. Aqui temos duas cubas. Cada um usa a sua. O vaso e a hidromassagem. Você pode dar uma relaxada. E olha isso aqui, ó. Uma janelinha, cara. Dá para ver até a praia lá. É distante, assim. Mas consegue ver o mar. E a igreja das cabras lá, ó. Tá? E outra janela para circular melhor o vapor. Tem até um televisor aqui para assistir o teu joguinho enquanto estiver. Tomando um banho relaxante. E é claro, tem ainda o bônus da sacada Master. Cabe ainda uma poltroninha para uma leitura, para um relax aqui. E é com esta imagem que a gente vai finalizando o vídeo. Finalizando aqui na sacada, quero te pedir a gentileza de que se gostou do vídeo, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Se ficou com alguma dúvida e franja, tem alguma crítica ou sugestão, deixa aí nos comentários. Eu vou ler e responder a todos a medida possível. Se você sabe de alguém que possa se interessar por esse imóvel, compartilha o vídeo, faz chegar mais longe. Se você tem um imóvel à venda ou quer comprar um imóvel aqui, entra em contato comigo. Quero ser o teu corretor particular. Temos a força de venda do Opportunity Immóveis para te auxiliar na venda do teu ou na busca desses pistais tentando encontrar aqui. Vão ser bem efetivos nesse negócio. Chega junto aqui que a gente vai te colocar para curtir e viver na praia antes da temporada. Valeu, só tenho que agradecer a audiência e digo que fique por aí porque vem mais vídeo. Chegando aqui do supermercado, vou mandar um abração aí para o Márcio Saraiva, que me encontrou no supermercado, começou a bater papo ali sobre o canal, segue todos os vídeos. Um grande abraço, só que tem uma coisa, o cara me deixou passar na fila, na frente dele. Saraiva, eu acho que eu não sou tão mais velho que tu, né? Tá valendo, brigadão, até a próxima.